E aí, invadiu a casa da Stephanie! Tá trancada, Nath. Mano, mentira! Mentira! Mentira que tá aqui, velho! Mentira! Nada aconteceu! Nada aconteceu, só vai. Mano, essa casa é minha boa. Stephanie, por que faz você estar aqui? Para! Para falar um espírito agora. Gente, é aqui mesmo. É aqui onde ela faz o store dela. O que ela tá fazendo? Ela tá invadindo uma casa, velho. Gente, onde acende luz? Aí, foi. Nossa, que chique! Não, a casa dela é bonita, mano! Olha isso! Tipo assim, ela é chata, assim, mas ela assim... Ó! Caramba! Stephanie! Que luz, hein? Mas enfim, gente, bora procurar, gente! Bora procurar! Vai, gente! Vai pra praia na sala? Vou procurar aqui na sala. Vou procurar aqui nos outros quartos. Ai, vai ver se tá aqui embaixo. Vocês vão pra onde? Pro quarto. Quarto? Sim. Tá, vai indo lá que eu vou procurando aqui na sala. Eu acho que a sala, não sei se estaria, viu? Mas bora aqui, gente, vamos procurar. Ai, gente, tô procurando aqui. Mano... Vai virar essa em gaveta. Ai, gente. Ai, tem muita coisa. Não. Mano, ela não ia esconder uma foto, velho. Aqui tem algumas fotos. Acho que aqui não tá, não. Ai, essa... Acho que aqui é coisa de cachorro. Ai, gente. Não, nada. Meu Deus. Gente. Eu acho que não... Não, eu achei que não. Tem alguma coisa aqui? Não, nada. Ai, gente. Que ódio atraída na TV. Nada também. Vai saber, né? Mano, aqui parece que não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui no meio. Não, gente. Nossa, que difícil. Aqui não tá. Aqui também acho que não, porque já daria pra ver. Ai, gente. Mano, acho que cozinha ela ia colocar na foto também, né? Vou procurando a cozinha. Oi. Que? Qual que é o quarto dela? É esse aqui? Sim. Você tá procurando já? Aqui em cima eu já procurei. Mano. Vai, procura. Ele mexe? Isso. Oi. Você já viu aqui? Já. Você já viu tudo aqui? Uhum. Ai, então por que eu tô procurando aqui? Avisa, porra. Mas não. É que não. É que aqui. Dá pra ver na hora. Hum, não. Ó. Não. Não. Próxima. Ai, que ódio, véi. Deixa eu ver se tá atrás da... Meu, vou ver aqui. Gente. O que é isso, cara? Ela tá vendo meu canal? Ó, Nath, vem aqui. Mano. Que surtada, cara. Olha que menina idiota. Ai, eu sei que o meu vídeo tá dando bom, tá dando tudo certo. Ó, batemos. Mano, olha aqui. Ela pesquisou. Meu canal no YouTube. Mano. Olha aqui, tá aqui o WhatsApp dela. Mentira. Mano, aqui. Papito, Mames, Gabriel, a Sarah. Mano. Tem um Vini aqui. Ah, o Vinicius. Nossa. Que isso? Imagina, amigo. Você vai na dois hoje? Vamos. Vamos. Nossa, falta de coração. É. Quem mais você conhece aí? Nossa, velho. Essa aqui já me quebrou. Quebrou por tudo. Não, deixa eu parar o vídeo. Mas enfim, gente. Vamos ver aqui. Nossa, ela amoscou muito de deixar o WhatsApp dela aqui. Você saiu correndo. Elisa, que eu conheço a Elisa. Pera, escuta o último áudio lá. Quem falou? O quê? Oi, amiga. Tudo bem? Meu, demorei demais aqui em casa. Desculpa, demora. Eu tô indo agora pro shopping, tá? Ah, eu acho que é ela. Desculpa, eu vou chegar. Eu acho que é ela. Eu te ligo, eu te mando uma mensagem. Porque ela foi pro shopping, eu lembro. Ela treina no shopping. Um minutinho, eu tô treinando no shopping. É, vamos ver se tem alguma coisa, porque se tiver alguma coisa... Você conhece essa mulher? É, eu conheço mais ou menos, só de vista. Vai, vamos subir. O que é que elas tão falando assim? Tô na janela. O quê? Tem umas fotos da janela. Eita aí, amiga. Oi, tô sim. Oi, tô sim. Então, esses dias eu fui na casa da Letícia. Aquela insuportável. Ah, filhona. Filhona. Ah, não, velho. Que babaca. Pode falar, amiga. Eu vi umas fotos... Mas e você acha insuportável ficando na sua casa? Exatamente, velho. Ficando suas roupas? Oxi, tá chapando. Mano, eu vou tacar suas roupas no chão, que se f***. Aquela insuportável, sabe? KKKK, pode falar, amiga. Eu vi umas fotos e retratos com os anelos, sabe? Você sabe que eu não superei ele ainda. Não sabe que eu não superei muito ainda, né? Ixi. E sabe o que eu vou com a Afi? Vai, vai, vai. Vai, deixa eu ver. Afi, amigo, nem acredito. Sim, vai, não tem. Mano. Olha o outro, eu leio da mensagem. Você ainda tá fazendo aqueles lances? Mano, que lance? O que ela faz? Eu não conheço essa menina. Eu só vi uma vez, enrolei assim. Olha, amigo, eu tava evitando, mas pra você... Eu faço o que você precisa. Mas o que ela faz, velho? Mano, eu não sei, velho. Eu só vejo ela e enrolei essa menina aí. Mas... Oxi. Mas só porque você é minha amiga, hein? Ah, fechou. Você pode me encontrar agora, porque aí te falo pessoalmente. Quero acabar com a vida daquela vaca. Essa menina tá louca. A vaca vai fazer o quê? Mano, ela é... Mano, cara, que menina idiota que se foda. Eu resolvi tacar tudo no chão. Vaca, é eu. Ajuda aqui a tacar, velho. Vaca, é eu. Mano, é tudo... Que inferta. Tira aí. Mano, que idiota. Que puta, mano. Nossa, mano. Mano, não tô nem... Olha aí, velho. Me chamou de vaca. O que ela vai fazer com aquela menina? Quem é essa menina? Qual é o nome dela? Elisa. Quem que é Elisa, cara? Mano, quem é essa menina? Mas é aqui de Londrina. Sei lá, eu acho que é. É no Maragena, ó. Ah, é no Roluzinho, né? Aham. Mano, imagina uma menina de 20 anos me chamando de vaca. Mano, e quem é babaca, cara? Tá maluca? Gente. Mas elas são amigas, ó. Tipo, conversa. Aham. Ah, vai na chá pra botar o tênis. Não, primeiramente, ela conversou com o Vini. Conversou com uma menina que eu, tipo... Nem conheço, assim, direito. Fala que quer me f***, que eu sou uma vaca. Tipo assim, ela falou que não se virou zonela. Isso é claro, mano. É, com certeza. Tipo, isso é um negócio com ela. Mas o que tem? Eu e o Vini a ver com isso, velho. Vamos fazer essas fotos aí, velho. Nossa, as fotos... Mano, eu não sei onde que tá aquelas fotos, jurei. Eu já procurei no quarto dela, já procurei tudo. Você tá procurando as galetinhas, tudo? A gente já procurou tudo. Eu e a Carol... Eu não sei onde tá essas coisas, mano. Eu não faço ideia. O que é isso, mano? Tipo assim, tem que pensar em um lugar onde ela guardaria. Uma faca? Mano. Você nem abre esse trem, viu? Cuidado, Nath. Ela é agitinha. Eu acho que ela tem uma faca, parça. Mano, que louca, velho. Ela tem uma faca. Mano, a menina tem uma faca. Meu Deus. Ai, gente, juro que eu não sei. O que que tá acontecendo, mano? Eu queria entender o que passa na cabeça dela, mano. Não faz sentido isso. Mas enfim, gente. Eu vou procurar mais aqui. E a gente volta. Eu acho que aqui não deve estar. Eu acho que não. É mais por aqui, aqui, aqui. Tem que estar no quarto dela, Tita, porque... É, exatamente. Tem que estar aqui. Tem que estar com o ex dela, tipo, na sala. O pai dela pode ver. É. Tem que estar aqui, parça. Ou, não sei, ela tem carro. Você vai falar, levou? Ela tem carro. Então, às vezes, pode estar dentro do carro. Gente, olha, meu Deus do céu. E de bolsa. Vamos ver se a gente acha bolsa. Gente, vamos procurar aqui. Mano, eu procurei nessa bolsa. Não tem nada. Essa aí. O que foi? Caralho, caralho. O que foi, gente? É, é, essa aí, continua. Comeu muito comigo. Como que a gente vai embora? Como que a gente vai? Quando você não pegava por mim, você provavelmente guarda as coisas, né? Você jogou tudo. Parece que a melhor amiga dela. Vamos tomar o guai e vai pra mim. Não, eu não faço isso. Ela vai pra boiquinho. Espera, espera, espera. Pô, pera. Mano, ela vai tomar. Espera, espera, espera. Vamos embora. Vamos segurar aqui a minha vez. Vai, 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 vai. Ela passou. Deixa, deixa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Espera aí. Ela tá tomando banho. Vamos embora. Vamos embora. Pegou tudo. Não tem nada aqui. Só vamos, deixa as coisas acessas depois. Vai, 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 gente. Vamos pegar um petisco pra comer? Eu quero uma banana. Foi. Peguei uma banana. Eu tô com fome. Mano. Meu Deus do céu. E agora? Ai, amiga. Gente do céu. Será que ela pode entrar e ver a gente aqui? Mano. Chocou. Mano. Ei, certo, certo. Fecha, fecha. Mano, eu tô chocada. E agora? Não sei. Você é banana ou trem? Então, mas enfim, gente. É isso. É isso. Só que a menina vai responder que não foi ela que entrou. Aham. Ou, tipo, vai começar a suspeitar ou vai ligar pra polícia. Mano, a gente tá muito feada. Não era pra ela ter chegado na casa dela, mano. Cara, por que ela foi pra casa dela? Tem que ligar mais. Mas a identificação de quem entrou aqui hoje. Não, mas a gente entrou pela menina. A gente não entrou por ela. Por que isso? A gente não entrou pela Seven, a gente entrou pela Letícia. Mas enfim, gente. É isso. Vamos embora. Corre. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, Carol, vai, Carol, vai, Carol. Vai. Corre. Ai, bebê. Eu não consigo entregar a foto ainda. Caramba, não posso correr não, chocada. Mano, eu tô. Mas vocês viram que ela falou que vai pro shopping de novo. Eu acho que ela foi malhar, passou pra tomar banho e vai pro shopping de novo. Então vamos pro shopping? Vamos pro shopping, vamos pegar essas. Então, gente, vamos pro shopping agora, porque eu quero descobrir onde que tá minhas fotos. Mano, não vai pegar essas fotos. O quê? A menina te xinga. Eu não sei nem que lance é isso que ela tá fazendo, entendeu? Aham. Porque foi muito estranho isso daí, eu tinha sim. Mas bora, vamos, vamos. Partiu. 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 Partiu.